Então, se você quiser, mano, que eu prove pra vocês, eu faço um exposed aqui do Red Sky, se vocês quiserem. Eu posto aqui no canal mostrando pra vocês a diferença de uma pessoa que tem VIP e uma pessoa que não tem VIP. E uma parada que prova esse meu ponto de que VIP é roubado, tá literalmente em todo o lobby, que é esses rankings aqui de vitórias. Como vocês podem ver, sempre é só VIP, só MVP+, que é o melhor VIP. Será que tem coisa aí, hein? Vamos descobrir. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo, mas tem que deixar bastante like, tá? E aí, galera, beleza? Aqui quem tá falando, eu sou o FakeBom. Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo. E hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo de Minecraft, né? E hoje eu vou falar aí sobre o ban que eu tomei aqui no Red Sky. E vou tá falando algumas coisinhas pra vocês. Como vocês já podem ver aí pelo título, né? Eu fui banido aqui do Red Sky, mas o ban durou apenas um dia. Vou tá colocando print aí quando eu falar do ban, né? Porque pra vocês verem que eu realmente tomei o ban, já que não tá mais na minha tela, né, mano? Já que, tipo, já faz... Foi ontem que eu fui desbanido, se eu não me engano. E ontem, ontem, eu fui banido, né, mano? Dia 30 do mês passado, mês 6. Basicamente, eu fui banido porque eu tava divulgando o servidor de Discord. E, enfim, eu acho que o ban foi certo, tá ligado? Não pode divulgar, geralmente, as coisas. Só que eu achei que youtubers podiam divulgar coisas aqui no Red Sky. É... Eu não vou jogar essa responsa pra nenhum... Pra cima de nenhum youtuber. Mas tem youtubers que fazem lives e fazem vídeos que eles literalmente só entram aqui em lobby de servidor. E eles colam o link no chat e pronto, tá ligado? Os caras divulgam a própria live aqui no servidor. Os caras divulgam o próprio vídeo aqui. Então eu achei que não seria problema divulgar um Discord. Eu não sabia que não podia. Eu não sei também se eu tomei ban só por causa que sou eu que tô divulgando. Ahn... E os outros youtubers podem. Ou se... Sei lá, velho. Nenhum pode, mas... Sei lá, só eu tomei ban, tá ligado? Eu sempre vejo um monte de youtuber aleatório vindo aqui no Red Sky divulgando coisa, divulgando live e tal. Então eu achei que podia, mas aparentemente eles podem e eu não, né? Enfim, tem algumas outras coisas que eu quero falar. E uma delas é que esse Discord não é o Discord aqui do canal, né? É o Discord que fica sempre aí na descrição dos vídeos. Vocês podem comparar o link aí do banimento com o link que geralmente fica na minha descrição. E vocês vão ver que não é o meu Discord em si. É o Discord que eu criei na hora. Eu tava jogando aqui no Red Sky e eu decidi criar um Discord pra conversar com a galera que joga aqui. E eu pedi pra quem não tinha VIP entrar lá nesse Discord, né, mano? Pra eu trocar uma ideia e tal. E eu fiquei conversando com essa galera sobre se eles achavam injusto ou não os VIPs do Red Sky. E a maioria chegou numa conclusão de que é uma parada muito injusta os VIPs aqui, tá ligado? Eu vou fazer um próximo vídeo provando esse ponto. Então se você quiser, mano, que eu prove pra vocês. Eu faço um exposed aqui do Red Sky se vocês quiserem. Eu posto aqui no canal mostrando pra vocês a diferença de uma pessoa que tem VIP e uma pessoa que não tem VIP. E uma parada que prova esse meu ponto de que VIP é roubado tá literalmente em todo o lobby que é esses rankings aqui de vitórias. Como vocês podem ver, sempre é só VIP. Só MVP Plus. Que é o melhor VIP. Será que tem coisa aí, hein? Vamos descobrir. Se vocês quiserem eu faço um vídeo, mas tem que deixar bastante like, tá? Então deixa bastante like que eu vou postar esse exposed aí dos VIPs do Red Sky. E eu tava conversando com o Ades também, que algumas pessoas já devem conhecer. Que é aquele cara que dá exposed em servidores e em pessoas que fazem besteira. E a gente tava conversando em fazer um vídeo aqui sobre o Red Sky porque é o maior servidor do Brasil. E sinceramente não é o melhor do Brasil porque, velho, é ridículo jogar nesse servidor. Se você não tem VIP e você joga no Red Sky, você sabe do que eu tô falando. Eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer um vídeo. Eu só preciso que vocês deixem um like aí caso vocês curtam a ideia, beleza? Beleza, galera. Vamos aí então pra nossas partidas. E é o seguinte, lembrando que eu tô usando o kit Viking, tá? Que é um kit que, se eu não me engano, é exclusivo pra VIP. E é só o kit mais roubado do servidor. Só pra vocês terem uma noçãozinha do que vem por aí nos próximos vídeos que eu for fazer aqui do Red Sky, tá? Porque, mano, eu realmente fico incrédulo. Eu sei que VIPs devem ter vantagem e tal, porque, mano, os caras tão pagando, tá ligado? E tal, mas, velho, tipo, não tanto, né, mano? Isso é louco. Vocês vão ver que é bem ridículo, tá ligado? A diferença de um VIP pra um cara que não é VIP. Olha isso, olha isso. O cara chegou no meio antes de mim. Ele literalmente pegou todo o meio e morreu pra mim, porque eu dou muito dano. E eu nem tomei minha poção de força. Eu tenho uma poção de força pra tomar. Sim, eu tenho, velho. Nossa Senhora. Ai, meu Deus. Tipo, é muito roubado, velho. É muito roubado os VIPs aqui. E quem joga sabe, mano. Quem joga sabe que eu não tô falando por falar, pra tentar destruir reputação, ou pra qualquer coisinha assim. Porque, velho, eu não preciso de treta, eu não preciso destruir reputação de ninguém. Eu só quero falar a real, tá ligado? E pra mim, essa é a real. Red Sky tá falhando desde sempre. Sei lá, mano. O servidor tem muito bug, o servidor é muito pay to win, tá ligado? Não é só eu que digo isso. Como eu falei, eu queria o Discord pra falar lá com a galera. O Discord pelo qual eu fui banido por divulgar. Mas, mano, todo mundo lá tava falando que o servidor é pay to win sim, tá ligado? Ninguém tinha uma opinião contrária. De que não, o servidor é justo, tá ligado? Não é justo, mano. Olha isso, é óbvio que não é justo, mano. E aí, cara? Você acha que é justo, cara? Você acha que é justo, Gui? Corre, Gui. Calma, eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá pro meio. Calma, Gui. Para de me bater, Gui. Calma. Calma, cara. O cara tá maluco ali, ó. Calma, eu quero tomar minha poção de força. Só pra ver, tá ligado? Vou fazer um teste aqui, ó. Teste drive. Teste drive da minha poçãozinha de força nova, galera. Unboxing. Ai, ai. Agora você vai morrer, Gui. Olha lá, olha lá. Agora eu com força. Agora eu com força. Bum. Bum. É isso. É isso. Acabou. Mano, eu não sei, tá ligado? Igual eu falei. Eu sei que tem gente que vai falar, ah, não sei o quê, mas o Lotus também dá vantagem pra VIP. Ah, mas o VIP tem que ter vantagem mesmo. Eu também acho que tem que ter vantagem, tá ligado? Tipo uma parada de multiplicar coins. Ahn, kit exclusivo eu já não concordo tanto, tá ligado? Mas, tipo, tem coisas que é aceitável, mano. Só que, tipo, você dar esse dano absurdo e ser só pra VIP, eu acho um pouco inaceitável, tá ligado? Tipo, você não pode simplesmente upar ao ponto de você ganhar muitas partidas e poder usar esse kit. Você não pode fazer isso. Você tem que comprar um VIP, tá ligado? E é isso que eu acho que é o pior, saca? Não é deixar uma vantagem pra VIP. Pô, VIP tem que ter vantagem, como eu já falei, tá ligado? Os caras tão pagando, eles merecem. Mas, mano, uma vantagem que é só pra VIP, eu acho que perde total o sentido, saca? Eu acho que deveria ter um jeito de você conseguir por mérito, tá ligado? Por jogar bastante, por, sei lá, velho, treinar bastante, ser bom, pegar muita kill, não sei. Algum jeito eles deveriam fazer pra você conseguir usar os kits, tá ligado? Sei lá, mano. Essa é a minha opinião, pelo menos, né? Então, comentem aí o que vocês acham, velho. Se eu tô falando besteira, se vocês acham que eu tô certo, se vocês acham que eu tô errado. Eu não ligo, velho. Eu gosto de conversar. Eu, quando eu tava conversando com o Hades, a gente entrou no consenso que o servidor é Paytwin, tá ligado? Eu acho que todo mundo consegue perceber isso, não é só eu e ele. Não é só porque a gente é youtuber ou alguma coisa assim. Eu acho que é mais... Eu acho que é muito mais como jogador do que como youtuber que a gente fala, porque ele também joga. Ele falou que, mano, é impossível eu jogar aqui. Ele até perguntou, mano, como que você aguenta, tá ligado? Gravar lá e tal. Porque, velho, é realmente chato, tá ligado? Olha isso. Olha isso. O cara nem correr ele consegue. Enfim, galera. Vamos que vamos. E é isso, tá ligado? Não tem mais muito o que falar. Eu vou fazer o vídeo aí, se vocês quiserem, né? Mostrando as diferenças de uma pessoa que não tem VIP, de uma pessoa que tem VIP. Porque é grotesco, mano. É ridículo, tá ligado? E eu tenho algumas outras coisas pra mostrar também. Que aí vai ficar pra outros vídeos. Porque eu realmente quero fazer alguns vídeos falando aí sobre o Red Sky. Porque é o maior servidor do Brasil. É o melhor servidor do Brasil também. Porque ele larga enquanto eu tô jogando. Enfim, o servidor largou, né? Tem que ser, tem que acontecer alguma coisa assim, né? Igual eu falei, não é só VIP, tá ligado? O problema do servidor. É muita coisa, mano. É o lag, é absurdo. Tudo bem, os caras querem ter uma host gringa, né? Tipo, eles não querem comprar uma host brasileira. Porque, sei lá, vai que alguém ataca o servidor. Vai que alguém tenta derrubar o servidor. Só que, tipo, mano, perde muito ping tendo IP gringo, velho. É muito ruim pra galera que joga, tá ligado? E eu digo isso como jogador, não como youtuber. Porque, mano, vocês sabem que eu, a maioria das vezes eu gravo aqui. E muita gente também fala, ah, por que você não grava em outro lugar, sou fake? Tipo, Hypixel, um bagulho assim. Só que, mano, eu acho da hora de jogar, de verdade, quando a minha comunidade joga comigo, tá ligado? Quando eu vejo vocês no chat aqui falando, ah, print. Ou, tipo, pô, sou fake, assisto desde, desde tantos anos, tá ligado? Pô, pra mim isso faz diferença, mano. E eu gosto de jogar com a minha comunidade. Só que, véi, é impossível jogar com a minha comunidade porque, tipo, os cara tem que ser VIP, tá ligado? Pra conseguir jogar de verdade comigo. Pra conseguir, sei lá, não morrer em 5 hits pra mim. Mas é isso, né, mano? Vamos matar mais esse cara aqui. Óbvio que ele nem teve reação. Tadinho do cara. E eu sei que tá pra lançar vários servidores. Eu sei que tem vários servidores pra jogar. Mas como eu disse, a maior parte da minha comunidade é daqui do Red Sky. Nossa, eu ajudei o maluco. E eu não queria ter que abandonar o servidor. Só que, mano, me dá desânimo de jogar, tá ligado? Tipo assim, quando vocês veem que eu trago um vídeo, tipo, igual foi o do hacker, né? Que eu fiquei zoando o hacker. Não é uma parada que, necessariamente, eu precise gravar nesse servidor. Mas é legal, véi. Porque eu peguei um BR e o cara me conhecia. Pô, véi. Se eu fosse jogar aquilo lá no Hypixel e pegasse um hacker no Hypixel, não ficaria tão bom, saca? Não ficaria tão engraçado o vídeo. Não ficaria tão bom o vídeo. Mas só por eu jogar com a comunidade, jogar com os inscritos, deu um boost a mais pro vídeo, tá ligado? Então, basicamente, é por isso que eu não gravo em outro servidor, não faço nada em outro servidor. E é difícil pra mim mudar o server que eu jogo. Mas é literalmente só por causa da minha comunidade, só por causa dos inscritos, porque... Eu realmente não sinto mais ânimo de jogar aqui no Red Sky. Eu acho que... Olha isso, velho. É tipo, eu venho pro meio. Se eu chego no meio, eu já sei que eu vou ganhar, tá ligado? Qual que é a graça? Olha lá. Olha lá. Vai. Cai. Mas beleza. Vamos chegar aqui nesse cara? Eba, você é o último, hein, amigo? Vamos lá. Vou te bater com o ovo, hein? Olha lá, o cara já tinha ficado com um de vida, velho. Coitado, velho. O cara nem tinha feito nada pra mim. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Eu sei que o vídeo acabou do nada e tal, mas é porque eu tinha esquecido de gravar a finalização lá no servidor. Tô gravando isso agora, no momento em que eu tô editando esse vídeo. E é o seguinte, basicamente, foi isso. Comentem aí o que vocês acharam. Comentem aí o que vocês acham do Red Sky. Eu quero saber a opinião de vocês de verdade, como players. Não quero que vocês defendam nenhum servidor. Não quero que vocês me mandem ir pra outro servidor. Eu quero que vocês comentem a opinião sobre o Red Sky, tá ligado? Sobre só e exclusivamente do Red Sky. Eu vou fazer vídeos mais pra frente aí falando um pouco mal do Red Sky. Porque, mano, a gente tem que tentar mudar, tá ligado? Se a gente não mudar, o servidor vai ficar sempre na mesma, tio. Os caras vão ficar eternamente ali ganhando dinheiro. E o servidor vai ficar cada dia pior. Então, é basicamente isso. Essa é a minha opinião sobre o Red Sky. Eu vou trazer mais vídeos. E, como eu falei, eu não vou ficar me segurando pra falar algumas coisas por conta de perder inscrito ou não. Eu aposto que a maioria de vocês prefere também jogar num servidor bom. E eu não tô fazendo isso só por mim. Tô fazendo também pela comunidade. Porque, hoje em dia, tem poucas pessoas influentes que podem trazer esse tipo de coisa. Podem falar esse tipo de coisa. E eu não acho que eu seja o mais influente. Mas eu acho que eu posso fazer o que eu posso fazer, tá ligado? Então, já que eu posso tentar mudar um pouco, eu vou tentar. E eu espero que o servidor tome jeito e fique melhor, velho. Porque seria bom pra todo mundo. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até amanhã, o próximo vídeo. Lembrando que eu tô postando vídeo todo dia, beleza? É isso. Valeu, falou. Até o próximo e tchau.